E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente, molecada, e é o seguinte, hoje eu mostrei para vocês, como vocês estão vendo aí no título, como vocês ganhar a moeda de passagem, isso mesmo, aquela moeda que vocês usam para comprar itens da Try Off Osiris, beleza? Aqueles itens que se você perder não vai contar a derrota, o outro é se você já começa com uma vitória e a outra é se você ganhar a partida, você ganha duas vitórias, beleza? Como vocês viram ali, eu só coloquei na missão diária aí do Crisol e meu time sempre ganhou com meus três personagens, tá? Então sempre que você ganhar, é certeza que quando vocês ganharem a diária que vai dropar a moeda de passagem. Eu não tenho certeza se o seu time perder, se vocês vão ganhar também, beleza? Mas aí vocês deixam aí no feedback do vídeo, para ver se dropa ou não mesmo vocês perderam, se é que vocês perderam com algum personagem, beleza? Basicamente é só isso aí, vocês vão jogar o modo que estiver lá, o de hoje, da diária de hoje que eu fiz foi controle, e eu fui lá de boinha e ganhei a moeda com os três personagens, tá? Eu não ganhei, não testei de novo, não testei no Crisol normal, para ver se dropa também, mas acabou dropando aí, beleza? Eu não vou colocar minha partida de Crisol, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, eu já vou colocar só o finalzinho aí para vocês darem uma olhada, Que é eu já ganhando um item ali no final da partida mesmo, e mostrando aí meu feed como é que ficou, não ficou tão bom assim não, mas não ficou ruim, mas acabei ganhando aí o essencial e o mais importante, Que é a moeda de passagem, que vai estar aí, usando na nova DLC, na Trial of Osiris, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, ou do vídeo, dá aquele like, ele favorece, se possível, se inscreva no canal, molecada, valeu, falows, e fui! Tchau, tchau!